Salve, salve galera, RyzaGamer com mais um vídeo aqui pra vocês Galera, estamos trazendo esse vídeo pra estar apresentando pra vocês, tá? Ainda não é o download, beleza? Ficar claro aí É só pra estar mostrando aí pra vocês as novidades aí do Pack de Rebox da LPModes, ok? Pack de Rebox aí que é compatível praticamente com todos os mapas Ele tem opcional de Rebox próprio e tal E tá vindo uma atualização bem legal aí Eu vou mostrar pra vocês aqui os Rebox na loja de Rebox E depois eu vou dar um corte no vídeo e eu vou estar apresentando aí as principais novidades aí do Pack aí Na hora que for carregar os Rebox ali, beleza galera? Então é isso aí, espero que vocês curtam o vídeo, vambora! Então vamos lá As principais novidades que vieram são cargas agora, né? Cargas novas pra Cegonha, né? A Cegonha agora você consegue pegar a carga com ela também Veio a granelera aqui, cara, com tampa com opcionais aqui, ó De... com tampa Ela com a lona, né? Bem top aqui, ó Pintado também, você pode pintar a granel aí, né? Pode colocar a cor que você quiser na granelera aqui, ó Bem legal mesmo, ó Pode pôr ela com os detalhes aí, preto, branco, vermelho, vai ficar show É... tem ela também aberta, cara Nessa opção aqui, ó Você vai tá levando aí umas... É... você pode levar granito Tem umas cargas variadas aí pra essas Rebox Lembrando que tá funcionando em todos os mapas, tá? Eu fiz o teste aqui, tá de boa aí no mapa A, no RC Brasil, no mapa RBR Tá muito top, galera Só se ficar ligado aí que Lançamento previsto aí pro dia 21, tá? Então vamos aguardar aí pra ver, né? O Eurotruck, o jogo, sofreu uma atualização hoje aí Uma atualização até, digamos assim E eu não tava esperando essa atualização Algumas coisas até pararam de funcionar Mas o pack tá aqui funcionando E a previsão de lançamento dele aí pro dia 21, tá? 21 próximo aí Então tá vendo aí, ó Tem a opção de você andar com ela com a lona Assim e tal É... veio também opcional de lanterna agora Né? Antes não tinha Agora você tem a opção aí de tá colocando a lanterna Também, ó Você pode tá mudando a lanterna Essa aqui é uma das novidades aí do pack A granelera que não tinha É... tem também Como eu falei, a cegonha A cegonha no decorrer do vídeo aí Vocês vão ver os carros lá Os veículos que tem pra pegar nela agora Mas tem o Duster Tem o... aquele jipe Renegade, né? Da... aquele carro enfioso lá Então tem aqui, ó As opcionais de pintura da... da cegonheira aí Lembrando que antes a gente comprava ela Mas a gente não tinha a possibilidade de puxar carga Agora tem Tranquilo É... os baús, cara Eles receberam novas pinturas, tá? Tem skins novas aí no... Na... no pack de reboque agora No baú, né? Tem algumas skins aí que não tinham E o legal desse pack aí Pra galera que tem a mãe de fazer skin aí, né? Pros caminhões que tem template Você pode tá fazendo as esquinhas do seu caminhão aí Fazendo os conjuntos Fica top Aí, ó Esse pack é muito legal, hein? Aqui, ó Essa aqui mesmo é uma nova, ó Continuar passando aqui Tá aí, ó Bem top mesmo Vamos lá agora no carga seca, né? Isso aqui é o refrigerado Da alfa Da alçóquio aí, né? Essa aqui também é a novidade A jamef aqui, ó De... Especial aí, né? Natal, bem top Novembro azul Da jamef também Martinelli Lembrando aí Que o pack vem compatível Com praticamente todos os mapas Tá, galera? Sai aí Vai vir compatível Com todos os mapas Eu vou tá deixando Na descrição do vídeo O link da página Do pessoal Da LP Modes Pra vocês curtirem lá E acompanharem lá Porque lá eles postam Tudo relacionado As atualizações Dos reboques, ok? Agora eu vou Dar um corte no vídeo aqui E vocês vão ficar aí Com... Com o caminhão, né? Eu fui na... Eu fui carregar Com a graneleira Com a cegonheira E com a granel Tanto na tampa... Na tampa Sem a... Com a lona E sem a lona ali na... Lateral aberta Beleza, galerinha? Então espero que vocês curtam aí Esse aí é um vídeo Pra estar apresentando O pack de reboques LP Modes atualizado Versão 1.5 Que vai ser liberado Pra vocês aí Até o dia 21, hein? Fica ligado aí Lembrando que o pack de reboques É muito top Compatível com todos os mapas Rise Gamer, valeu Tamo junto Do fui... I imagine you waiting by my doorstep But it won't be long Before I realize it's a picture in my head In my head And I know that just fragments Of a world where you're absent Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí